Imagens mostram os momentos de desespero vividos por um casal de turistas durante a queda de um balão em Praia Grande, no sul do estado. Resolução em Santa Catarina permite que policiais civis aposentados mantenham a arma de fogo funcional. Levantamento aponta mais de 5 mil ligações irregulares de água, os famosos gatos em Florianópolis. No esporte, tudo sobre os jogos de hoje que abrem a quarta rodada do Campeonato Catarinense. E ainda, conheça um grupo de amigas do Alto Vale que decidiu viajar pelo mundo a bordo de uma Kombi. Está no ar, o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite pra você. O Band Cidade começa hoje com os momentos de pânico vividos por um casal de turistas paranaenses no sul de Santa Catarina. Os dois faziam um passeio de balão em Praia Grande, cidade famosa pela prática do balonismo, quando o balão em que estavam caiu. Os próprios turistas registraram tudo em um vídeo. Confira agora na reportagem. Era para ser mais um momento de alegria e descontração durante as férias para este casal de turistas de Curitiba, no Paraná. Fabrício Pacholocchi e a esposa gravavam um vídeo para o canal que possuem no YouTube, do passeio de balão que faziam em Praia Grande, cidade do sul catarinense. E aí, mais querido na circunção? Que lindo! Por volta de seis e meia da manhã desta quarta-feira, a alegria deu lugar ao desespero. Na hora do pouso, o balão bateu contra cabos de alta tensão e o cesto, onde estavam o piloto e os dois turistas, caiu. No momento da queda, é possível ouvir os gritos do casal. Momentos depois, com a esposa ainda ferida e dentro do balão, Fabiano falou sobre o que havia acabado de acontecer. O piloto do balão e o casal de turistas foram atendidos por socorristas e encaminhados com várias fraturas para o hospital de Praia Grande. Momentos depois, todos foram transferidos para um outro hospital, em Araranguá, também no sul de Santa Catarina. Praia Grande fica a 285 quilômetros de Florianópolis e é um dos destinos mais procurados do país para a prática do balonismo. A prefeitura da cidade criou uma comissão para investigar as causas do acidente. Queria muito fazer esse vídeo do passeio. Não foi como eu queria, mas até pouco o pessoal vai saber que a gente teve um acidente e tal. Então, acho que aqui, todo mundo vai saber que a gente está bem, vai ficar um período off aí, mas graças a Deus, nada mais sério. Um avião monomotor caiu na tarde desta quarta-feira em um condomínio no bairro Chapada, em Lages, na Serra Catarinense. As primeiras informações do Corpo de Bombeiros dão conta de que duas pessoas estavam a bordo da aeronave e tiveram apenas ferimentos leves. Mais detalhes ainda na edição de hoje ou amanhã no SC Acontece. Um incêndio em um apartamento de Itajaí, no litoral norte, mobilizou o Corpo de Bombeiros. Os militares levaram mais de cinco horas para conter as chamas. O fogo atingiu um apartamento no 33º andar de um prédio residencial. O incêndio foi registrado por moradores de prédios vizinhos. Nas imagens, é possível ver as labaredas nas janelas do imóvel. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas com água do sistema hidráulico do próprio edifício. Foram mais de cinco horas até o incêndio ser controlado. Um dos quartos do apartamento ficou completamente destruído. Outros cômodos também foram danificados. O local foi isolado e vai passar por uma perícia para identificar as causas do incêndio. Uma resolução publicada no Diário Oficial do Estado vai permitir que policiais civis aposentados possam manter a arma de fogo funcional. A medida foi assinada pelo governador do Estado, Jorginho Melo. A resolução visa garantir a proteção dos policiais civis aposentados. Com isso, agentes que já não estão mais na ativa vão ter o direito de usar uma arma fornecida pelo Estado. Nossa ideia é fazer com que esse policial garanta a sua integridade física, a integridade física da sua família e também possa, ao utilizar essa arma de fogo, ao ter a posse dessa arma de fogo, muitas vezes garantir a segurança de todo cidadão catarinense. O acautelamento de armas já é permitido aos policiais federais quando estes se aposentam. A partir de agora, a resolução vai beneficiar os policiais civis de Santa Catarina. A medida vai de encontro a uma grande demanda da categoria. É uma demanda antiga da categoria, porque o policial civil exerce uma atividade de risco e com o simples ato de aposentadoria esse risco não cessa, já que ele desenvolveu a atividade por tanto tempo e isso, ao longo do tempo, vai agregando fatores de risco. Santa Catarina tem aproximadamente 1.700 policiais civis aposentados. Muitos acabam sendo vítimas de criminosos, mesmo quando deixam a polícia. Foi o que ocorreu em Criciúma, no início do mês, quando um delegado aposentado foi morto por bandidos em uma tentativa de assalto a um bar. Para ter acesso às armas, no entanto, os policiais devem atender a uma série de requisitos. A cada período de tempo, o policial vai ter que ver a sua capacidade psicológica, ter atestado a sua capacidade psicológica e vamos vislumbrar se ele está cuidando devidamente dessa arma de fogo para que ele permaneça com essa arma até que não faça mais uso dela em razão de um falecimento ou algo assim. A polícia militar deflagrou nesta segunda-feira, em Florianópolis, a operação retomada. Nos dois primeiros dias, já foram apreendidos entorpecentes e armas de fogo. Atuam na operação policiais do Tático, da Agência de Inteligência e do 4º Batalhão da Polícia Militar. Nas proximidades da comunidade do Morro do Mocotó, a polícia apreendeu 16 quilos de maconha escondidos em um carro. Duas pessoas foram presas e levaram os policiais até uma residência, onde foram apreendidos outros 19 quilos de maconha. Nas proximidades desta casa, os policiais encontraram ainda mais 20 quilos de maconha, uma espingarda calibre 12 e 2 quilos de cocaína. Já nos arredores dos Morros do Horácio e do Quilombo, os policiais apreenderam 4 quilos de maconha, uma pistola 9mm e 63 munições. Um homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Em Joinville, a polícia investiga o caso de uma menina de 11 anos de idade que foi, vejam só, violentada sexualmente e mantida em cárcere privado. As informações agora com o repórter William Tenório. Mais um crime de violência sexual contra a criança foi registrado em Santa Catarina, desta vez em Joinville. A princípio, uma menina de 11 anos foi sequestrada e estuprada por um homem. Nós estamos com o delegado Eduardo de Mendonça, que vai trazer mais detalhes sobre esse caso. Doutor Eduardo, o que as investigações já levantaram sobre esse suposto estupro? Em primeiro momento, nós tínhamos que ela tinha sido sequestrada e levada para um cativeiro, pelo menos, e fugido. Depois, as investigações apontaram que ela foi em uma festa e, dessa festa, ela saiu com um homem, pelo menos, e da casa desse homem ela ficou em cativeiro e mantida em cativeiro da casa dele com outra pessoa ainda que nós estamos tentando identificar. Ficou lá até uns três dias e conseguiu fugir. De Joinville, William Tenório, para o Bande Cidade. A chacina de Saudades. O Tribunal de Justiça do Estado manteve a decisão de levar o jovem acusado de matar três bebês e duas professoras a júri popular. Se não houver novos recursos, Fabiano Kipermay vai ser julgado pelo júri em data ainda a ser marcada pela justiça. Fabiano é acusado de ter cometido a chacina no dia 4 de maio de 2021. Armado com um facão, ele invadiu a creche e matou três bebês e duas professoras. Além disso, ele responde por outras 14 tentativas de homicídio relacionadas a outras pessoas que estavam na creche no dia do crime. Logo mais, depois do Bande Cidade, tem o Jornal da Bande. Os destaques de hoje chegam com a Paula Matotti. Você confere agora. Olá, daqui a pouco tem o Jornal da Bande. Vamos aos destaques de hoje. Numa cidade estratégica tomada pelos russos e retomada pelos ucranianos, a batalha continua. O repórter Ian Boechat está lá. Os detalhes da armadilha que a polícia da Espanha preparou para prender Daniel Alves, acusado de violência sexual contra uma mulher. Hoje tem campeonato carioca ao vivo na Bande. Logo mais, a partir das 9 horas, tem Vasco e Portuguesa. Isso e muito mais em detalhes. Daqui a pouquinho, 7h20. A gente te espera. No próximo bloco do Bande Cidade, o levantamento aponta mais de 5 mil ligações irregulares de água em Florianópolis, com prejuízo de mais de 20 milhões de reais para os cofres públicos. Os detalhes em instantes. Eu volto já. De volta com o Bande Cidade para falar que Florianópolis tem lidado com um problema antigo por aqui. As ligações irregulares na rede de água, os famosos gatos. A estimativa da Kazan é de que mais de 6 mil unidades não têm registrado o consumo de água ou nem têm o relógio. O prejuízo para os cofres públicos passa dos 20 milhões de reais. O consumo de água costuma aumentar no verão. Para prestar o serviço e garantir o acesso no município de Florianópolis, a Kazan precisou investir na rede, principalmente com relação aos chamados gatos de água, ou seja, locais que não registram ou não pagam pelo consumo. A leitura deste equipamento, conhecido como relógio d'água ou contador, é o que viabiliza o registro do consumo no final do mês pela Kazan. Mas a realidade que os funcionários da empresa encontram é outra. Muitos desses equipamentos estão em áreas de risco ou de difícil acesso e ainda há hidrômetros sem abrigo. A falta dessa contagem é o que pode ser considerada furto d'água. Clientes que um dia foram conectados na rede da Kazan e hoje não estão consumindo água da Kazan, que é esse número em torno de 6.500, clientes que têm uma outra fonte alternativa de água, que pode ser através de ponteira, mini poço, captação especial. A última análise da Kazan revelou que existem cerca de 6 mil unidades que consomem água e não pagam por ela na capital, gerando prejuízo de 20 milhões de reais. Além da empresa, a população e o município também perdem. Um cidadão, ao ter um gato, ele, em tese, inicialmente pode até pensar, eu vou economizar, mas no final ele pode estar colocando em risco tanto a sua saúde como a da sua família e pode estar colocando assim, correndo risco de ficar sem água no verão em outra situação. Hoje, Florianópolis perde cerca de 43% apenas em vazamentos, número maior que a média estadual, que é cerca de 34%. A Kazan pretende enfrentar o problema com uma força-tarefa. Em casos de residências irregulares, o Ministério Público também deve agir. A Kazan vai iniciar a partir de amanhã esse trabalho de conscientização e buscar o cliente de forma espontânea a fazer esse serviço. Isso tudo é um investimento que precisa ser feito para reduzir o número de perdas do município de Florianópolis. Tem mudança na análise da bauneabilidade em Santa Catarina. Praias de nove cidades do litoral vão ter um reforço nas coletas de amostras. São municípios nos quais houve o surto de casos de diarreia. A medida foi tomada pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado para proporcionar uma situação mais real das praias analisadas. A partir de agora, vão ser realizadas duas coletas de águas semanais em 82 pontos de nove cidades do Estado. Florianópolis, Balneário Camboriú, Bombinhas, Navegantes, Penha, Balneário Pissarras, Porto Belo, Itapema e Itajaí. Estes municípios enfrentam surtos de diarreia provocados pelo norovírus. Na capital, as praias de Ingleses, Canas Vieiras e Jurerê vão ter o reforço nas coletas. Já em Balneário Camboriú, dez pontos da praia central passam a ter duas coletas semanais. A coleta reforçada de amostras vai até o dia 31 de março. Postos de combustíveis da Grande Florianópolis foram autuados pelo PROCON estadual pela prática do chamado aumento abusivo de preços. A medida veio após uma operação que fiscalizou 30 estabelecimentos na capital e nas cidades de São José, Palhoça e Biguassu, entre 29 de dezembro e 5 de janeiro. Os fiscais analisaram o livro Caixa com as notas de compra de combustível para verificar se havia justificativa para a elevação dos preços. O aumento abusivo é crime contra o Código de Defesa do Consumidor. E já estão em vigor as novas regras para a prova de vida do INSS. Com a mudança, passa a ser responsabilidade do próprio Instituto Nacional de Seguridade Social fazer a comprovação por meio do cruzamento de dados. A ideia é saber se o titular do benefício fez ou não algum ato registrado em bases de dados próprias do INSS ou mantidas e administradas pelos órgãos públicos federais. Registros de vacinação, consultas no SUS, comprovantes de votação em eleições, emissão de passaportes, identidade ou CNH, tudo isso vai poder ser usado como prova de vida. Somente quando essa comprovação não for possível é que o beneficiário vai ser notificado sobre a realização da prova de vida, preferencialmente por meio eletrônico. No Alto Vale do Itajaí, famílias de Ibirama, que tiveram as casas interditadas após o desastre climático em dezembro de 2020, vão ser beneficiadas com novas moradias. É neste terreno da Rua Guarani, no bairro Progresso, que vão ser construídas as moradias populares. A área fica no acesso à localidade de Rafael, perto de onde está sendo construída a nova sede da APAI. Cada família vai receber um lote escriturado de 360 metros quadrados e a casa de alvenaria de 50 metros quadrados, incluindo toda a infraestrutura, como instalações elétricas e hidráulicas e rede de esgoto. Vai ser beneficiado quem teve a moradia destruída ou interditada por causa do desastre climático, uma enxurrada de lama que devastou a comunidade do Ribeirão das Pedras. Na época, uma pessoa morreu arrastada pelo mar de lama e entulho. A dona Maria é uma das contempladas. Hoje, ela mora com o filho, na mesma localidade, já que a casa dela foi destruída. Os momentos de tensão daquela noite de dezembro dificilmente serão esquecidos. O que eu tenho em mente é que se eu posso morrer com 100 anos, eu não vou esquecer. É que em segundos destruiu tudo, né? Veio de cima, lá do alto, um avalanche de água e barro e levou assim, ó. Pegou por baixo a nossa casa, né? Pra baixo da janela foi levando tudo. A prefeitura vai erguer cinco moradias populares no total. Quatro delas vão ficar neste terreno da Rua Guarani. E uma outra será erguida na própria comunidade do Ribeirão das Pedras, onde ocorreu o desastre, mas fora da área de risco. Para construir as moradias, o município recebeu da Defesa Civil Estadual um recurso de quase meio milhão. O município de Ibirama, né? Ainda sobre a chuva, mas a ocorrida agora, recentemente, aqui em Santa Catarina, representantes dos governos estadual e federal se reuniram hoje em Brasília. O Estado levou as demandas das cidades que foram afetadas pela chuva nos últimos meses. O encontro foi com o ministro da Integração Nacional, Valdes Góes. Foram discutidos temas como as propostas em análise na Defesa Civil Nacional para a reconstrução de pontes, ruas e avenidas, e também para a limpeza das cidades. O ministro prometeu avaliar os pedidos. Também houve preocupação com a situação das barragens catarinenses, e aí o ministério se comprometeu a enviar técnicos para avaliar a situação. O governo catarinense também solicitou atenção para a estiagem no oeste do Estado. A massa de ar seco e quente continua a influenciar o tempo em Santa Catarina. Só que para amanhã tem formação de áreas de instabilidade que vão trazer chuva e até granizo. Detalhes na previsão do tempo. A quinta-feira vai ter sol e pancadas de chuva com trovoadas isoladas entre a tarde e a noite. Tem risco de temporais com queda de granizo, especialmente no Planalto Sul e no Litoral Sul. As temperaturas vão seguir altas em todas as regiões. Na capital, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Itajaí, mínima de 23 e máxima de 34. Em Criciúma, variação entre 22 e 36. E em Lages, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Sete horas e nove minutos. Vamos aqui para o telão do Banco da Cidade para conferir comigo os detalhes, os destaques do portal tvbv.com.br. Na tela para você, Chapecó realiza a feira de artesanatos nos sábados e domingos no Eco Parque. Tem também um outro destaque. Trabalhadores são resgatados de situação análoga à escravidão em plantação de Santa Catarina. Governador do Estado visita a polícia civil em Florianópolis. Tem também a ocorrência do terremoto na Argentina que causa tremores em Chapecó. Uma outra informação importante. Polícia Rodoviária Federal flagra uma arara sendo transportada e comercializada sem autorização ambiental na cidade de Joinville. Tudo isso e muito mais você confere em tvbv.com.br. Acesse. Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. A seguir no Bande Cidade tem destaques do esporte. O Campeonato Catarinense com o duelo entre figueirense e chapecoense no estádio Orlando Scarpelli. Tatiana e Borges. As duas equipes querem reencontrar o caminho da vitória aqui no estadual. O partido acontece daqui a pouco no Orlando Scarpelli. As outras notícias eu te trago depois do intervalo. O Bande Cidade volta já já. Estamos de volta com o Bande Cidade e as informações do esporte pedem passagem. O Campeonato Catarinense começa hoje a quarta rodada da competição e a bola já está rolando no sul do estado. Neste momento, Ercílio Luz e Havaí se enfrentam no estádio Aníbal Costa, em Tubarão. A partida começou às sete horas da noite, está no primeiro tempo e placar aponta zero para o Silo Luz, zero para o Havaí. As duas equipes estão empatadas da classificação, os dois times com seis pontos somados. Os gols amanhã, no jogo aberto SC. E mais tarde, às nove horas da noite, tem duelo grande no estádio Orlando Scarpelli, figueirense e chapecoense. Então vamos para lá ao vivo. Quem está no telão do Bande Cidade é a repórter Tatiana e Borges, que tem mais informações. Tatiana, muito boa noite para você. Tanto o figueirense quanto a chapecoense querem reencontrar as vitórias. É isso? Conta para a gente. Oi, Rodrigo. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Bande Cidade. Isso mesmo, as duas equipes só venceram apenas uma vez na estreia do Campeonato Catarinense e agora buscam aí a segunda vitória. O figueirense tem... E as duas equipes estão bem equilibradas, bem parecidas no campeonato, na tabela. O figueirense está na quinta posição com cinco pontos e a chape está uma posição abaixo na sexta posição com quatro pontos. A diferença é que o figueira tem uma vitória e dois empates. Já a chape tem uma vitória, uma derrota e um empate. Então o figueirense quer manter a invencibilidade e buscar aí a segunda vitória. Já a chape vem aí para embalar de vez no Campeonato Catarinense e subir um pouco na tabela. As duas equipes vão entrar como entraram na rodada passada. Inclusive, essa vai ser a primeira vez que o figueirense vai repetir a escalação. Que o Cristóvão Borges não tem desfalque nenhum por lesão. Então a partida é daqui a pouquinho, às nove horas da noite, aqui no Orlando Scarpelli. E promete ser um jogaço, porque figueirense e chapecoense têm tradição, fazem duelos históricos. Inclusive, aqui no Orlando Scarpelli já se enfrentaram dez vezes. E para ver como é bem equilibrada a partida entre os dois, aqui no Orlando Scarpelli foram dez encontros entre os dois. Sete empates e duas vitórias para a Chape e uma para o figueirense. Então, promete ser um jogão hoje à noite. E claro que todos os detalhes você acompanha amanhã no Jogo Aberto SC. Eu volto com você aí, Rodrigo. Obrigado, Tatiane, pelas informações. Bom trabalho aí do Scarpelli com o figueirense e chapecoense. Bom, e também às nove horas da noite, o Camboriú enfrenta o Concórdia, no estádio das Nações em Camboriú, no litoral norte do estado. O time da casa, o Camboriú, quer a segunda vitória consecutiva. E já o Concórdia ainda busca a primeira vitória no campeonato. Vamos mudar de assunto? Quem nunca pensou em sair com os amigos para conhecer o mundo, hein? Muita gente tem esse sonho, não é? Pois quatro amigas do Alto Vale realizaram esse sonho a bordo de uma Kombi. E você confere agora na reportagem. A Aline, a Bruna, a Beatriz e a Stephanie têm uma coisa em comum. Elas são amigas e apaixonadas por viagens. Elas já tinham visitado alguns locais no sul do país. Mas, recentemente, o roteiro foi um pouco mais longe. E foi onde também elas puderam passar por paisagens incríveis. As quatro amigas saíram aqui de Rio do Sul no dia 26 de dezembro do ano passado com destino à Argentina. E durante 14 dias, elas rodaram 5.200 quilômetros. Como as quatro gostam muito de viajar, nasceu a ideia de fazer uma viagem internacional. Bom, a gente já tem esse grupo de amigas, né? A gente viaja por aí. E pensamos, no final do ano, estavam todas, bateu certinho as férias. Pensamos, vamos para a Argentina. Como as meninas já tinham a Kombi e a gente já fazia passeios aqui por perto, a gente programou esse roteiro todo e deu realmente. Saímos as quatro meninas e fomos viajar um pouquinho aí do mundo. Agora, o objetivo é que as viagens continuem e possam servir de inspiração para ainda mais pessoas. Com certeza, sempre, todo ano vai ter alguma viagem, né? Que a gente vai estar planejando e sempre vai estar postando nas nossas redes sociais para manter todo mundo informado, para saber como a gente está também e como a gente está se divertindo lá fora. 7 horas e 17 minutos. Antes de encerrar, você confere agora algumas imagens que chegaram, acabaram de chegar para a gente, do monomotor que caiu durante a tarde de hoje na região de Lages, no condomínio, no bairro Chapada, na Serra Catarinense. São as primeiras imagens que chegaram sobre o local exato em que este avião monomotor caiu. A informação, então, que se tem é de que duas pessoas estavam a bordo dessa aeronave. Elas tiveram apenas ferimentos leves, felizmente. Os detalhes completos dessa situação toda você acompanha amanhã, meio-dia e 45, no SC Acontece. E nós ficamos por aqui. E as reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique bem informado. Vem aí o Jornal da Band. Mais informações amanhã no jogo aberto, SC, meio-dia e meia. E aí, meio-dia e 45, no SC Acontece. Forte abraço, obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.